Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, então meus amigos, esse aqui é um vídeo desafio, vou desafiar aqui nesse vídeo 3 globaloids aí, né, Sistema Lático do canal Sistemático, Sérgio Sacani e Dinocast, é Dinocast, isso aqui é um desafio pra ti, né, ficar ofendendo Bruno, ficar ofendendo eu aí, né, chamando nós desonestos é fácil, né, eu quero ver tu responder esse desafio aqui seu Zé Ruela, né, quero ver tu responder esse desafio aqui, certo, o desafio é o seguinte cara, eu quero a resposta até domingo que vem, até domingo que vem eu quero a resposta, né, se não responderem, eu vou lançar outro desafio mais pesado ainda, então respondam, senão vocês vão receber outro desafio mais pesado ainda, e eu vou marcar o canal de vocês aqui, pros inscritos de vocês verem o desafio também, certo, o desafio é o seguinte, amiguinhos, né, o desafio é o seguinte, na bolinha de vocês aqui, né, na bolinha imaginária, bolinha ficcional, existem dois polos, um ao norte e um ao sul, certo, eu nem vou entrar em detalhes, o que é norte verdadeiro, né, o norte geográfico, e onde está realmente, né, o polo sul magnético, o polo norte magnético, porque vocês deveriam saber, vocês deveriam saber, conhecer o modelinho de vocês, a bola de satanás de vocês aqui, tá, não vou entrar em detalhes, tá, então o seguinte, tá, no modelo de vocês tem um polo ao norte, um polo magnético ao norte, tá, e um polo magnético ao sul, certo, então, o desafio é o seguinte, ó, com menos de um real, você consegue fazer o experimento, né, vocês não são aí os cientistas, cientistas de YouTube, né, com menos de um real, você consegue fazer o experimento, tá, criar uma bússola, presta atenção, globaloid, vocês tem déficit de atenção, então presta atenção aqui, pra não passar vergonha, tá, criar uma bússola, ó, com menos de um real, você consegue criar uma bússola, compra uma agulha e faz uma bússola, não serviram a um quartel? Acho que não, né, senão vocês não seriam tão zé ruela assim, né, criar uma bússola, que aponte, presta atenção, globaloid, que aponte pro suposto polo magnético ao sul, certo, certo, criar uma bússola que aponte pro suposto polo magnético ao sul, olha bem, tá, no modelo de vocês tem um polo magnético ao sul aqui, né, vocês deveriam saber, onde realmente, porque vocês chamam de, vocês chamam de polo sul magnético, meu Deus do céu, né, depois é a gente, que é analfabeto, né, pelo amor de Deus, né, dinocast, gosta de ofender os outros, né, zé ruela, né, então o desafio é esse aqui, ó, criar uma bússola, que aponte pro suposto polo magnético ao sul, porque no modelo de vocês tem um polo magnético ao sul, não é verdade, ou eu tô mentindo agora? Ou agora eu sou mentiroso, né, hein, dinocast, né, já me chamou de desonesto, né, chamou, já ofendeu eu e o Bruno, tá tudo baixado aqui os vídeos, tá, agora, então agora, eu sou mentiroso também, não existe, então, no modelo de vocês, um polo magnético ao sul, hã? Ah, mas não dá pra criar bússola, vão inventar uma desculpa, é bem o tipinho de vocês, né, mas será? Por que que não dá pra criar essa bússola, hã? Valendo mil reais, cara, valendo mil reais, aí, né, aí pro Sérgio Sacani dá pra comprar um monte de Big Mac, né, pro sistemático aí dá pra fazer aí, ó, bota mais uns pila, vai lá em Ushuaia, vai lá em Ushuaia lá, vê o suposto, o suposto sol, né, ao sul, né, tá de brincanagem, né, e aí pro Dinocast, Dinocast, de repente, a gente dá pra devolver o dinheirinho aí dos inscritos, que tu andou pedindo aí pra criar um estúdio, preciso de um estúdio pra fazer vídeo em casa, né, ganhou, ganhou a Paraná, a Paraná, todas as bagulhadas aí, microfone, não sei mais o que, dos inscritos, faz quatro meses que eu faço vídeo, quatro meses que eu não faço vídeo, depois é a gente que é desonesto, não tô te acusando de nada, mas sumir isso aí é meio estranho, vai botar a culpa na quarentena, mas tu não tá em casa, amiguinho, tu não tá em casa, hã? É, tá de brincanagem, né, ah, mas não dá pra fazer essa bússola, hã? Será que é porque existe somente um polo magnético na Terra? Hã? Hã? Será que é porque de repente existe somente um polo magnético na Terra? Hã? Será que é porque de repente, de repente, a Terra é plana? Hã? Será que vocês já não sabem disso há muito tempo, amiguinhos? Hã? Hã? Eu quero, eu quero a resposta, vocês têm até domingo, senão eu vou lançar um outro desafio mais pesado aqui, mais pesado, belezinha? Vocês têm até o próximo domingo, vocês têm uma semana pra levantar a bunda na cadeira e ir numa, ir aí numa lojinha aí de, 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 comprar uma agulha, eu aceito um experimento bem simples aqui, ó, o feito com uma agulha, né, agora quer pagar em bust, aí passar vergonha? Compra aí, uma bússola aí de 150, 300 reais, né? Compra aí e tenta, tenta fazer, inverter a polaridade dela, pra aquela ponte, pro suposto polo magnético ao sul, tô aguardando, se não responder, vou lançar outro desafio mais pesado ainda, mais pesado ainda, seus globaloides, ficar ofendendo os outros é fácil, beleza? É fácil, né? Agora eu quero a resposta, quero a resposta, quero o experimento científico, tá? Criar uma bússola aí, bem simplesinha, ó, ó, bem simplesinha, que aponte aí pro suposto polo magnético ao sul, essa, tô pagando pra ver, é mil reais aí, ó, mil reais pra vocês aí, belezinha? Tô aguardando. E aí, galera que já despertou da Matrix, divulguem esse vídeo aí, divulguem aí, pessoal, certo? Vamos ver, qual é que é desses caras aí, né? Tudo pagando em bust, ofendendo a gente, né? Faz quatro meses de nocastro não postar vídeo, mas eu não esqueço, tá tudo baixado aqui das ofensas, né? Agora eu quero aí, simples, cria uma bússola, só cria uma bússola, que aponte, né? Pra, ao antípodo aí da tua bolinha dos astrônomos, Zé Arruela, tô aguardando. Aqui é a Lê, canal Terra Plana Evidências, Oi Evidencialista, tamo junto e até domingo que vem, tô aguardando.